Fala galera, belezinha com vocês? Aqui quem fala com vocês É o Fefe Game Mr.2013 Hoje galera eu tô aqui, mano, pra subir um troféu, mano Tô aqui pra subir troféu, como vocês podem ver no título do vídeo Com esse deck, com o deck do vídeo anterior, tá ligado? Com o deck do vídeo anterior Então tentamos subir troféu com ele, mano A gente só perdemos aquela batalha, né mano? Então bora já batalhar, mano Mano, eu preciso muito vencer, mano Eu quero chegar muito na Arena 4 Porque aí já vai desbloquear a lendária Dragão Infernal e Lava Rádio Mas eu não quero esses dois lendários Eu quero o Corredor, tá ligado? Né mano, então bora começar aqui, né véi? A gente vai começar aqui de... Bora o Foguetão aqui, meter o Foguetão, tá ligado? Oiê aí, tá ligado? Oiê aí, o Foguetão, nós Calma, calma, calma Que o jogo não tá perdido, nós Bora botar aqui o Bombardeiro Pra gente dar aquele dano Aquele daninho eficaz, nós Aquele daninho eficaz Que não mata Ó pra aí, mano Perdemos a torre Né? Mas vamos deixar ele levar essa torre Mano, bora ver o que a gente vai tentar fazer Olha o tanto de esqueleto que tá... Mano O drag desse cara é o que? É esqueletox? Mano Esse cara tá muito brincando com minha cara, tá ligado? Ele tá achando que ele é quem? Pode ficar brincando com minha cara Então bora começar de gigante Ó pra aí Ó, ó, ó Como subariu Tá ligado? Eu botei isso aí E agora o que a gente vai botar? Uma valquíria Pra limpar, tá ligado? Eu quero limpar essa cabana Quero limpar esse bonde Agora a gente vai ver o que a gente vai fazer aqui É assim o que a gente vai fazer O que a gente vai fazer aqui, ó Mata, 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 mata Ferrou Ferrou Demais Ó o tanto de esqueletólicos que tá vindo aqui Mano Ferrou Ó que é isso? Perdemos Perdemos, mano E três coroas ainda Vinte troféus de perda Mano Galera, deixa seu like aí Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificação aí, tá? Mano Bora ver o que a gente vai fazer Tô com a mínima ideia o que a gente vai fazer Nada A gente vai fazer nada Só vai fazer o que? Perder a tua Vai defender aqui com o brigadeiro Toma 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 E o que eu vou fazer? Tacar o gigantão aqui na frente É só isso que a gente tem que fazer Agora a gente vai segurar ele Pronto Agora sim A gente também leva Porque ele gastou muita lixinha Agora o que ele tacar A gente vai tacar o foguetão Levamos a tua Pronto Agora eu vou tacar o foguetão Pronto A gente também pega aqui Vai dar Nossa triste Deu meu Pronto Ele tá vindo Com a mini peca dele A nossa valquíria vai morrer Mas a nossa valquíria também tirou muito dano dele Agora eu venho com a valquíria dele aqui E a gente vai fazer E a gente vai fazer O nosso príncipe E o bisqueteiro aqui E o avardeiro Dá um avardeirão aqui E agora a gente vai tentar Vai fazer uma valquíria Agora Dá uma valquíria Boa Dá uma joia Dá uma joia Dá uma joia Dá uma joia Boa 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 Vi ele com Com Marotinho Em cima Nossa valquíria Dá conta de seu futuro Fuuu 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 Boa 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 Agora eu tô dando aqui De Bárbaro O Bárbaro já vai dar conta A essa mini peca Do dono E aqui a gente tá com a mosqueteira E taca também o foguetão E taca também o foguetão Aí o cara vai vir aqui Com esse conjo dele Maroto A gente tá com o gigante Bombardeiro Deixa ele passar Deixa ele passar A gente tá com o cavaleiro Hoje Com as coisas na mão Mosqueteira A gente tá com a mosqueteira Pronto Boa Agora o príncipe Opa 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 A gente tá com o movimento do ponto de vida. Antes a gente tava com a mosqueteira e o foguetão na mão, mano. Caso o cara taquear, assim, alguma coisa, eu tacava primeiro foguetão pra depois tacar a mosqueteira. Bora dar esse gigante a ele, né? 903 de troféu. Qual é o meu recorde? Bora ver nosso recorde. O meu recorde é 924, mano, troféus. Então, bora. Bora ver se a gente passa o nosso recorde. Mano, o cara tá pensando que ele é o rei de tudo. Tu tá pensando que tu é o rei de tudo, meu garoto? Tu tá pensando que tu é o rei de tudo, meu garoto? Tu tá pensando que tu é o rei de tudo, meu garoto? Pronto. Combatemos, deixamos nele dar um daninho nessa torre. Temos o foguetão aqui na mão. E a mosqueteira também. Então, balão ou servos, a gente combate. Balão ou servos, a gente combate. Esse cara já passou pela arena. Mano, ela pegou meus servos! Esse cara já passou pela arena 4, então a gente tem que tomar muito cuidado. Porque, mano, no caso, ele tem uma lendária, tipo assim, um lava-hard, só que ele cai, né? Mas a gente tá ferrado. Como a gente sabe que ele passou pela arena 4? Por quê, mano? Porque só a ordem de servos só tem na arena 4. Gigantão! Boa! Batalão! Aí, mano, vai ser uma última coisa a gente também ter aqui. Um cavaleiro aqui para defender. Agora que a gente vai fazer aqui o mosqueteiro. A gente vai mudando, mudando nele, ele mudando na gente, mas a gente vai ganhar. Ele tá na vantagem, né, mano? Calma! Vou bater aqui. Foguetão e tudo. Boa! Mano, por que ele não tá matando tudo? O foguetão não tá matando tudo. Eu queria que ele matasse a orda também. Mano, esse cara pode ganhar só com esse combo, tá ligado? Então, bora! Vou dar uma bola aqui. Antes que ele bate. Boa! Agora o príncipe. O príncipe é bom. Pum! 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 Foguetão! Foguetão! Agora na área. Já temos o foguetão na loqueteira. Já temos o foguetão na loqueteira. Foguetão. Foguetão. Já vi ele com o covo. Hilario. Hilario. Tá ligado. Não tem nada. Perdemos essa partida. Perdemos. Mano. Perdemos a partida. Mó ódio, velho. Mó ódio. Cheio de ódio. Então, galera, o vídeo vai acabando por aqui. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e... Fui! Tchau! 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 Tchau!